E aí jovens, como é que tá hein, aqui é o Ciro do canal CJ Portotec e hoje vamos conversar aqui, galera tá em polvorosa que saiu a nova atualização do cast, porém ela tirou o player no centro de controle, tá? Então eu vou falar com vocês aqui umas coisas muito importantes, tá? Que é para vocês prestarem bastante atenção, certo? E antes de mais nada, já desce aí, se inscreve no canal e vamos conversar. Jovens, antes eu já vou falar, porque tem gente reclamando que a Xiaomi é ruim, que a Xiaomi é carrasca, não tô aqui para passar pano para a Xiaomi, mas temos que dizer que a verdade seja dita. O System Plugin, a nova central de controle, ela é um aplicativo beta da MIUI, beta China, nem a MIUI estável China tem ele ainda, tá? Então, aqui no meu Poco F3, que tá rodando a MIUI 13 beta China, o System Plugin está com o player de música aqui, belezinha. Ô Ciro, mas tá sem o Smart Hub, eu optei por usar o player de música sem o Smart Hub, tá jovens, por quê? Porque eu não uso o Smart Hub, então é desnecessário ter aquela, aquele carnaval todo aqui no meu centro de controle. E eu tô usando a nova versão, então eu vou pegar aqui em apps, gerenciar apps, e eu vou buscar aqui pelo plugin. Ah, peraí, que eu tenho que mostrar os aplicativos de sistemas, tá? Todos os apps. E eu vou mostrar aqui o System Plugin. Eu tô na versão 13.0.1.42, que é a mesma versão que tá aqui, ó. O que que acontece, jovens? O novo System Plugin, ele tem um sisteminha na MIUI China agora, que na MIUI global não tem, tá? Como assim, Ciro? Só pra vocês entenderem, tá? Aqui, ó, quando você vem na MIUI Beta China e notificações de centro de controle, aqui embaixo ele tem cards adicionais. Então, é aonde você pode, ó, desabilitar o centro de controle e habilitar o centro de controle. Infelizmente, a MIUI global, ela não tem essa opção. Ela até tem o comando no set edit, mas ele não funciona. Eu já tentei, mas o blindado tava trocando uma ideia. Nós tentamos e não funciona. Qual é a solução pra você que quer manter o player no centro de controle? É muito simples. Você vai vir até as configurações, vai até apps, gerenciar apps, vai clicar aqui em cima e mostrar todos os apps, vai pesquisar por plugin, vai achar este aplicativo aqui e vai desinstalar as atualizações. O player tá aqui, porque eu já tô com o cast instalado, ok? Ô, Ciro, mas eu não quero usar essa MIUI anti, então agora você é obrigado a usar o centro de controle antigo? Vai baixar o system plugin que eu vou deixar na descrição aí também, tá? Eu vou deixar os dois, certo? Por quê? Às vezes você quer usar o mais atualizado e não liga pro player no centro de controle. Ou você tá na MIUI Beta China, ou você tá na MIUI Mix, ou você tá na Xiaomi.eu, você vai poder tá usando esse novo system plugin, tá? Então aqui, ó, vou instalar a versão 13.0.1.32, que é a versão passada, tá? E aí, o que que vai rolar? Instalou aqui, né? Atualizou, beleza? E voá lá o player no centro de controle. Funcionando legal, sem problema nenhum, tá? Tá? Ô, Ciro, mas essa nova atualização, ela trouxe alguma coisa? Jovens, isso aqui pode ser um bug do aplicativo, pode ser a questão da MIUI Global não ter esse comando aqui, que é um comando necessário, tá? para o recurso, aqui em configurações centro de controle. Opa, voltei tudo aqui, gente. Ô, meu Deus do céu. Aqui em notificações centro de controle, cartões adicionais. A MIUI Global, ela não tem esse recurso. como vocês podem ver, olha aqui, eu vou abrir aqui as configurações, para vocês terem notificações centro de controle. Olha a diferença das notificações, das configurações, tá vendo? Então a gente não tem aí, tá? Uma, uma opção. Pode ser por isso que essa nova versão não aparece, tá? E mesmo indo no set edit, colocando o comando, que eu não vou passar aqui, porque não funcionou, tá? Colocando o comando lá e ativando ele, ela também não funciona. Então, a versão está funcionando legal aí na MIUI Beta China, na Xiaomi.eu, acredito que esteja. Na MIUI Mix, eu acredito que vai funcionar também. Só que na MIUI Global, ela está dando esse probleminha aí. Beleza? Então aqui é a solução do seu problema, tá? Quem gostou, dá o like, inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e tchau.